Melhor do que te dizer o que fazer, eu tô te dizendo agora o que eu tô fazendo. Então eu mantenho minha exposição ao dólar e sempre vou manter. E eu te digo, desde os 2,50 eu achava que tava caro. Então quando a gente combina os investimentos, aí não tem essa de caro e barato. Por quê? Porque o próprio método é montado pra tu ganhar sempre. Entende? Só que a maioria das pessoas não consegue usar esse método. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente enxerga os investimentos de uma maneira que não é a correta. Que é a maneira como eu enxerguei durante vários anos. Que é que a gente tem que ganhar em todos os investimentos. Mas na verdade não, a gente tem que rentabilizar, tem que olhar pra rentabilidade da carteira de investimentos como um todo. Só que não foi assim que a gente aprendeu. Não foi assim que a gente aprendeu na família, não foi assim que a gente aprendeu na escola, em lugar nenhum. A gente aprendeu a olhar um ponto específico, investir em tal coisa, por exemplo, e eu tenho que ganhar ali. Mas não, eu tenho que olhar o todo. E a ideia é que eu sempre vou estar perdendo em um ou outro investimento. Só que a combinação de tudo isso vai fazer com que eu sempre ganhe dinheiro e não tenha risco de perder dinheiro no meio do caminho. Certo? Então, olha como um todo os investimentos, a carteira de investimentos inteira, não só um investimento específico. E aí Tchau, tchau.